A bomba foi plantada. Tá emocionado. Calma aí que o pezinho tá rolando aqui, velho. Tá emocionado. Eu emocionei, eu não me enxerguei. Não do locinho em m3nc não, eu nem eu. Pô, nada meio, mano. Nada meio. Recoei então, tá? Eu vou perceber. Já saiu do ligar. E aí bocou eu ajudo, né? É, tá no banheiro Tem rua, rua saiu pro banheiro, mais um rua Banheiro, safado Só sai pulando, só sai pulando aí Rapaz, deixa eu engolir o monitor aqui Pode ver, confia Eu fui olhar no mapa pra ver no digital e eu tomei Passou ali Tô ajudando já, segura C4 é nossa, C4 é nossa Vem cá, vem cá, vem Tem no bomb, tem no bomb Passa pra caimar É um cimento Matei o cimento, tem outro bomb E o outro? Tô olhando costas, relaxa, tô olhando costas Bombe atrás da madeira, default Aqui ó, tô trocando com ele Cuidado costas, avisei né Meu Deus do céu Que vem aí? Cara junto, cara junto Nice, que mal Ah, mais um liga Dois liga, dois liga Tem um sapão Eles foram rua, eles foram rua Veio um rua Foi rua, foi rua Achando que eu tava sozinho Acho que tá caminhão já Tem um caminhão aqui mano Caminhão, caminhão Deixa o login jogar Cuidado costas, cuidado costas mano Pode tá costas já Boa, boa Boa, C4 Molokin Tem um macaque na B Acho que tem um na liga hein Acho que tem liga aí, descendo Tá, pra cá Tô dando pé Pé, pé Tô dando back, tô dando back Entrei liga Tem pra areia Cimento Tô no céu, tô no céu Tem um Molotov Mais tem dois no bomb Piguei dois Boa, boa Boa, boa Boa, lukin Lukin, acho que tem sapão Acho que tem sapão Eu to olhando sapão Eu to olhando Ele pode tá atrás do Pilar É, pode tá aí Nossa, tá ali mesmo Nossa, tá ali mesmo É sua 6 segundos, vai plantar direto. Venceu água? What? Valeu, valeu, valeu. Vou desfocar uma liga e vou fazer uma banca. Tem lá. Tem aí, tem aí. Eu não tô conseguindo bater junto, tá? Alguém olha minhas costas, por favor. Vai ter que comer dois gols, né? Eles vão pra B, eles vão pra B. É B, é B. Vem da liga, vem da liga. Vai comer um monotone. Esse moleque tá estranho. Mais outro, mais outro. Tá vindo, tá vindo. Tô olhando cimento, tô olhando cimento. Tá aqui, tá aqui, carregou. Tem um fundo, tem um fundo, tem um fundo. Matou fundo? Matei, tava no balão. Tá aqui. Ô, Lugin, ô, Lugin. C4 liga, C4 liga. Tem meio. Tem meio. Tem meio. Tem meio. Tem meio. Nossa, não. Boa. Boa. Vamos pro final do céu. Avanço cimento já, tá? Banheiro eu vi. Banheiro escutou? Você. Pode ter ruxado o Costa já, tá? Calma, calma. É bang o Lugin ou não? Não, vamo, vamo... Vamo no shillzinho. Tô atrás de você. Quero montar no bomb já, mano. Vamo pelo fundo, velho. Tem saída. Tem saída pulando. Voltei no bomb. Nossa. Faguei. Faguei atrás do bomb. Pegaço, velho. Vou dar pra ele ficar no caminhão. Ladei bomb. Dá o cover. Tem um atrás do bomb, tá? Tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. Só tira a cara. Boa. Lixeira, lixeira. Lugin. Eu pego lixeira, tá? Deixa o Lugin escondidinho, velho. Sim, sim, sim. Tira o Lugin. Acabou de passar. O Lugin é o último. Spy 2 e lixeira. Caminhão. Agora, Lugin. Direita. Não, direita. Nossa, velho. Eu tirei a cara aqui, velho. Jogou certo, mano. Mas ele tá cheatado. Esse moleque tá ligado. Esse moleque tá ligado. Não tem como. Ele vem sempre certo, ó. Nossa, mano. Eu dropei a minha guerra pro Lugin. É, então. Tô percebendo isso. Vem pra ver o TR, Lugin. Tô indo, tô indo. Olha o TR aí. Pode ir na frente, Lugin. Eu tenho um bang. Bora, bora. E aí vocês entram no sapão. Sapão, sapão. Sapão é o default. Tinha um avançado aí na B, tá? Sim, sim. Tamo 3 aqui, mano. Vai morrer os 3 pro cara. A gente é muito ruim. É, não. Não tem como. Ah, então vai morrer os 3. Ah, não. Aí zicou, zicou. Inverso, inverso. Não. Já tô até vendo zica, já. Olha o outro Lugin puxando a negave aqui, já. Aqui, filha. Fala aqui. Vou fazer a bank pra vocês pegarem o saúdo e o cimento. Vai lá. Ó, a bank aí pra vocês pegarem o cimento. Vai ter aí, vai ter aí. Boa, já era, já era. Caralho, agora é isso. Ó, eu li a liga. Se abre e liga eu pego. Se é o cara não vem. Se é o cara não vem, não. É. Então, tem 4 no bomb, eu acho, né? Não, tá sem saída. Sem saída, sem saída. Pode deixar o Lugin puxando. Ó, água, água, água. Ó, água, água. Anota aí. Eu droguei falando assim, essa negave vai ganhar o clutch. Fica vendo. Anota de todo, anota. O que vai ser? Qual que vai ser? A negave vai ser, ó. A negave na liga já era. É, velho. Aqui, ó. Apareceu a liga. Tem liga. Tem liga. Ó lá, ó lá. O Lugin já minhou, já. É a negave. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá. Confio na negave. Quero roxar em mim no meio, mano. Roxar em mim, roxar em mim, roxar em mim. Mata ele comigo. Mata ele comigo. Mata ele aí, cara. Ai, caralho. Essa arma é muito boa, galera. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Ó o C4 sozinho entregando pro cara. Ó lá. Eu vou ajudar o idiota. Ó lá o C4 entregando pro cara, ó lá. Alô, alô, alô. Alô. Opa. O B4 entrega pro cara. É o B4 entregando pro cara. É o B4 entregando pro cara. B4 entregando pro cara. O B4 entrega pro cara. Mata ele pra não. B4 entrega pro cara. É o game, mano. e eu quero ver passar o banho aqui no meio banheiro nossa vou olhar a liga é 2b por enquanto não tem um liga tem um liga tem um liga na direita não e eu tenho um o banco ainda que ele foi o banco a lixeira ele cheira deu para ver lixeira ou o caminhão já se pá caminhão já em caminhão caminhão pegou nele pegou nele no caminhão aí pegou pegou eu matou mas não lixeira cheira cheira cheiro de boa boa mesmo com o banco 3x2 tira cara tá plantado pela rua cara eu vou jogar lixeira lá mais uma Boa, Luquim. Pra gravar, Luquim. Pra gravar. Ele tá no banco. Sai o banco tá no banco. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, vai. Rua, rua, rua. Pode tirar a cara, tá na rua. Já foi, já foi. Avança esse fundo aí. Tá no headshot. Boa! Boa, Luquim. Boa, Luquim. Ai, vai explodir. Vou jogar recuado, essa é a minha ideia. Boa, boa. Vamo. Bora, porra. Fundo por enquanto, clear. Manda por enquanto, clear. Pode ter banheiro. Tá. Ele recuou total fundo, tá? Consegue. Deixou a AW? O negócio era dar uma checkada nesse Anliga depois. O amarelo. Ah, nem fodei. Nesse moleque não dá, mano. É impossível ganhar dele, velho. A AW tomou varado. Nossa, tem um bomb varado, velho. Nossa, tem um bomb de AW, mano. Calma aí. Consegue? Mano, foi uma boa partida, mano. Tá foda de ganhar. Dá pra ganhar ainda. Bixei, era um. É isso. É, ali tem que dar prefire, mano. Achei que o cara não ia estar ali, velho. É um padrão ali. Eu não sei, acho que... Uh, 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 uh. génial